Fala minha rapaziada, mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês mais uma notícia envolvendo o caso Marília Mendonça Um dos casos mais tristes que eu já tive que falar aqui pra vocês no canal Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram para fazer um grande desabafo Onde segundo ele, ele iria para o velório, porém acabou cancelando com medo Mas enfim, antes do meu assunto, eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, vamos falar aí mais uma vez sobre esse caso Marília Mendonça Que assim, é um dos casos que praticamente chocou todo o Brasil Uma das notícias mais tristes, como eu falei pra vocês anteriormente Que eu já tive que noticiar aqui no canal desde que ele foi criado Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês que Xande Avião usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Bastante emocionado para desabafar com seu público Onde segundo o cantor, ele fretou aí um avião para ir até o velório de Marília Porém, ele não conseguiu entrar no avião Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês o desabafo do cantor Olá galera, não vou dar boa tarde porque eu acho que esse dia de bom não tem nada Mais uma vez passando por essa angústia de perder uma companheira Um amigo de, não só de palco, mas de vida Que é a Marília Uma mulher que era decidida Tinha um temperamento forte Era única, fica a palavra certa essa Tive o prazer de ser amigo dela Tive a honra de conviver com ela Não todos os dias, mas sempre se falávamos pelo celular, pelo Instagram Pelo WhatsApp E era única, com certeza Conheci a Marília antes dela fazer show na vida Nunca tinha subido no palco Aquele Xandenax que vocês assistem Que é o mais assistido até hoje Que é eu com a Marília Ela iria subir no palco a primeira vez Três dias depois Aquilo foi numa quarta-feira Ela iria para o estado do Pará Fazer o primeiro show da vida dela em Taituba E sempre me tratou daquele jeito Conheci a Marília através de alguns amigos em Goiânia Conheci a compositora Marília Mendonça E quando eu ouvia ela cantando As músicas que ela fazia A guia que ela fazia com a voz dela Eu pensava Rapaz, essa menina vai explodir para o Brasil Não tem como Não tem quem segura ela não E Frentei o avião para ir para o velório Mas não tive coragem de subir no avião Confesso O que a Marília fez ontem Não só eu Como todos os cantores Que são meus amigos Fazem toda semana Todos os dias O avião que ela está É o avião que eu voo Há mais de Seis anos O mesmo modelo Não o mesmo avião Mas o mesmo modelo Que é o King Air Se não for o mais seguro É um dos mais seguros do mundo Semana passada eu fiz isso Saí de Caicó Nove da manhã Pousei em Fortaleza Às dez e meia Vim para casa Tomei banho Decolei de novo Às três da tarde Para ir para Parnaíba Para fazer show em Barra Grande Então isso que a Marília fez A gente faz todos os dias Toda semana A gente sempre tenta Pegar o melhor avião Para ter segurança O piloto pelo que eu vi Super experiente O copiloto também Então Acho que a gente só tem que aceitar Não entendo A minha com vinte e seis anos Mas é Só tem que aceitar Acho que é isso Não tem Não tem explicação Então Sempre quando eu saio de casa Eu saio Sem hipocrisia Eu saio achando que Não vou voltar A gente não sabe se vai voltar A gente só pede proteção A Deus E Tenta fazer o máximo Para não acontecer Esse tipo de coisa Mas não tem como A gente controlar A gente não tem Não tem controle de tudo Quem tem o controle é Deus E eu queria desejar E mandar minhas condolências A todos os familiares Das vítimas Não só da Marília Mas do Henrique Que é um grande amigo meu Que eu perdi Um dos melhores produtores Que eu já conheci na minha vida Assim Um cara super profissional Um dos pilotos Do tio dela também E pedir proteção a Deus E viver a vida galera Quando eu fiz Esse novo EP meu Viva a vida É para você viver a vida Depois de uma pandemia dessa A gente tentando voltar Ao nosso trabalho Que a gente estava Há quase dois anos parado E leva um baque desse A gente volta a repensar Tudo novamente Enfim Só queria falar com vocês aqui Agradecer as mensagens De carinho Comigo Que eu estou muito abalado Assim A gente tinha um show Hoje em Sumaré Não tem um clima nenhum De fazer show Não só eu Como todos os artistes da Vibe A gente teve que cancelar Os shows de ontem E vai pedir proteção a Deus Viva a sua vida Perdoe hoje Fale que ama hoje Porque amanhã Porque amanhã Está só a nossa imaginação A gente não sabe Se vai ter amanhã Não adianta você estar brigando Por estar no melhor lugar Ser o primeiro Ser o número um Números Streams Ranking Top 1 Top 2 Top 3 Top 4 Você não serve de nada Ame hoje Fale que gosta hoje Perdoe hoje Tudo hoje Amanhã a gente não sabe Se vai chegar Pois é rapaziada Muito complicado Cara Muito triste Eu acredito que Não só o Xan de Avião Mas como diversos cantores Ao ver isso que aconteceu Com Marília Mendonça Supostamente Vai ficar com trauma Mas enfim Rapaziada Que Deus conforte Todo o coração Dos familiares Amigos E fãs da cantora Esse foi o vídeo de hoje Para vocês Tamo junto